Bom dia senhoras e senhores, Leandro também é na área, sempre convido de financiamento para vocês. Moçada, acabei de acordar, sabe o que aconteceu? Ontem eu fui gravar um conteúdo exclusivaço para vocês, posso ver nada? E aí eu cheguei em casa, estava um barulhinho tipo vazando o ar. Como já era final do dia, eu falei, cara, eu não vou nem olhar para trás. Porque, velho, se aconteceu alguma coisa, tipo, furou o pneu, eu ia querer trocar. Deve ia arrumar confusão aqui em casa, mas aí quando a gente acorda, literalmente eu acolhei agora há pouco, só fiz um cafezinho e se liga no resultado. Pneu traseiro no tchau. Caraca, moleque, é aquele bom e velho ditado, né? Colocou para uso, está sujeito a risco. E o que eu vou fazer aqui? Eu, particularmente, nunca troquei pneu de uma Silverado, né? Não dessas novas, né? Da velhinha eu já troquei. Já troquei pneu também de Ram 2500. Já troquei pneu também de Dodge Ram. De F-150 eu também nunca troquei. Quer dizer, eu troquei também de uma 150 mais antiguinha, daquelas 2000 e... Quando ela aparecia com a Ranger, né? 2004, 2005, eu já troquei também. Mas se liga. É, fez um furinho aqui. Ainda bem que eu consegui chegar em casa. Você vê que o pneu não marcou nada, tudo de boa. Mas está no tchau, amigão. É, eu tenho um bom problema. Eu já verifiquei que o estepe é embaixo, né? E também já verifiquei que o modelo do pneu do estepe não é o mesmo. Tomara que seja a mesma medida, pelo menos, né? É o mínimo que eu espero. Outra coisa. Vamos lá. A verdade nua e crua, como eu gosto de dizer. Pai, é. Aqui é para destrancar o estepe, certo? Certo. Mas eu duvido que ele vai ser elétrico, né? Que a gente vai tirar e provavelmente vai colocar a vareta aqui para baixar na manivela. Vou falar um trem para vocês, hein? Já que tem esse monte de motor elétrico aqui. Pensando agora na usabilidade e na facilidade do cowboy. Pô, se fosse elétrico, esse é da hora. Olha, até estourou o vídeo aqui. Se fosse elétrico aqui, ó. Pensa um botãozinho aqui para descer o estepe. Ia ser animal, né? Mas vai que quando vai usar, não funciona também. Realmente aqui não tem nada, né? Vai ser provavelmente debaixo do banco. Vou aproveitar que eu estou passando aqui. Você viu que ela abre eletronicamente, né? Se eu apertar o botãozinho aqui, ela também fecha. Mas o que eu quero dizer é que muita gente me perguntou... Olha, tem capitão lá para sinalizar que está abrindo ou fechando, né? O que muita gente me perguntou é... Ah, mas se eu quiser fechar com a mão? Tudo bem. Você pode fechar com a mão. Não tem problema nenhum. Mas outro detalhe. Para abrir, se eu estiver com pressa, melhor não, né? Mas é assim, ó. Se você só der o toque para cima, ela já entende também que é para fechar. Entendeu? Isso é legal demais, né? Com a samba inteligente. Bom, eu espero que esteja tudo isso aí, né? Essa chave. Se é que não é a chave dela mesmo. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que tirar a cadeirinha. Por mais que minha garagem, ela é grande, velho. A cidade consegue ser maior zona. Então eu vou ter que tirar a cadeirinha porque eu acho que é do lado de lá, né? Aqui desse lado tem alguma coisinha também. Vamos ver. Tem um kitzinho aqui, mas é só plástico, triângulo. Então, ó. Debaixo, é isso mesmo. Aqui está a chave e o que eu vou precisar. Então eu já vou soltando. O macaco deve estar aqui, ó. Né? Eu vou usar o macaco dela porque ela é muito pesada. Eu até tenho aquele macaco universal aqui, mas ele é só 2 mil quilos. E como eu sei que ela pesa mais que isso, eu não vou nem arriscar. Então eu vou usar tudo. O originalzão dela mesmo. E depois... Eu guardo no devido lugar. Uma outra coisa. Chave segredo, né? Eu já vi que as rodas têm a chave segredo. Tá na mão. Isso aqui não é qualquer chave, né? A gente percebe aqui, ó. Tá desfocando, mas eu vou tentar. Ó. Vamos, moço. É você que eu quero. Ó. Ó. Caramba. Tá difícil o foco aqui, hein? Olha lá. Tá vendo? Aparece uma florzinha. Que no caso encaixa nesse aqui, ó. Pra afrouxar. Então, fica tranquilo que ninguém vai roubar a roda da soça virada na rua, não. Pelo menos, é um pouco mais dificultoso. Triângulo não vai precisar porque eu tô em casa. Suazão. É. Eu tenho um bom trabalho pela frente em pleno domingão. Chuvoso. Alegria do cowboy. É. Eu vou resolver isso aqui. Aqui, se eu tivesse no tabuleiro, isso é fácil. Porque lá eu tenho um jacarezão, né? Aí vai que vai. É por ali. Deixa eu ver se é rapidinho. Aqui vai demorar um pouquinho mais, além da conta. Mas vamos que vamos. Turma, a vantagem da pica-pona gigante é que eu tô aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu tô aqui agachado nela. Consegui tirar a cadeirinha. Tá aqui. E o macaco, meus amigos. Tá aqui, ó. Inclusive, tá meio frouxo. Já descobri um dos barulhos que tava fazendo aqui dentro da cabine. Bom, só me resta tirar o macaco. Pegar meu equipamento aqui. Original, tá? Não vou pegar ferramenta nenhuma. A bolsa. Vou usar tudo que a pica-p oferece. E bora trocar o pneu. Ó, bora lá. A chave provavelmente vai ser aquela que fica aqui, caso depande a chave presencial. Mas só antes, ó. Quem guarda tem pedacinho de madeira. Primeiro só vai ficar braba e tal. Vai ser bom. Porque vai evitar a quebra do piso. Tudo indica. Depois eu vou colocar um outro calcinho lá na dianteira. Ó, tá tudo aqui. Já tirei o macaco. Tudo certinho. Positivo. Jóia. Agora o que tudo indica é que essa chave aqui, quando acaba a bateria dessa paradinha aqui, tem a chave aqui. Quer ver? Deixa eu tirar um pino de granada. Pino de granada. Tá aqui, ó. Tá molhado ali. Botar no bolso mesmo. Ó, a chave tá aqui, tá? Então, qualquer chave presencial, sempre tem a chave dentro dela. É isso mesmo. Aqui eu destravei. Tiro o miolinho. Como eu imaginava, hein? Parece um sanduíche de cigarro. Mas vou deixar aqui de cantinho pra não ter perigo. Armar a parafernalha. Descer o estepe. E começar a parte 2. Turma, tá difícil aqui, porque aqui onde eu tô colocando a câmera pra pegar, essa posição aqui, tá chovendo, chove e para, tá difícil, viu? Mas, ó, só pra vocês que tem esse estilo de... Normalmente as picapes que tem o estepe embaixo, né? Ela tem essa pontinha aqui, que no caso é que comanda o macaco. Positivo. E aí tem a outra pontinha, que é onde eu demorei pra raciocinar um pouquinho, porque, igual eu falei pra vocês, eu não vou pegar o manual, gente. Eu gosto, assim, de fazer o vídeo espontâneozão, ó. Então tem essa pontinha aqui, certo? Aqui a chave tá travada aqui, ó. Só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Vai ali, né? Tem que pôr um buraquinho certinho, ó. Aqui encaixou lá, tá? E aí a chave de roda dela tem o buraquinho que deixa travado aqui também. E aí fica seguro, né? No caso, pra afrouxar, sempre sentido anti-horário. Já começou a baixar ali, já. Molezinha, molezinha, ó. Claro que é molezinha porque eu tô aqui num piso firme, né? Se tivesse uma terra, eu tava lascado até o... Os olhos chorar, viu? Não é fácil, não. Até porque nós lá de terra, muitas vezes, tem várias complicações. Mas o importante é que tá aqui, Deus é bom o tempo todo. Vamos que vamos, né? Isso aqui não é vídeo motivacional. E sim, instruindo como trocar o pneu da sua picape mesmo, que ela seja gigante. Se liga no aparato ali, ó. Agora parou a chuva de novo. Vamos ver o que eu vou fazer. Qual ângulo vai ser. Vamos fazer isso normal, sem time lapse. Fica o momento da retirada do step ali. Olha, roda pra gente abrir ideia. Quebrar galho. Mas sabe que eu tava curioso pra saber se eu não tava de âmbito, né? Rapaz. Essa aqui é a etapa 1. Eu medi ali pro ano da frente, realmente, os engenheiros não iam cometer essa gafe, né? Então, o diâmetro total, mesmo sendo um 255, 80, 17, o diâmetro total é igual desse aqui, que é 275, 60, 20. Aqui tem um 265, 60, 20. E aqui é um 255, 80, 17. Bora. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou recolher ali o cabo de aço, colocar o step no lugar. Depois eu já vou levar pra consertar. Eu tenho todo o kit de remendor na tabuleira. Se for simples, eu vou resolver hoje ainda. Se não for, eu vou tentar achar uma borracharia pra vulcanizar o pneu, né? Depois eu informo o problema. O importante é resolver agora. Ó, voltou a chover de novo. Eu vou pôr aqui, colocar o macaco ali. Antes, vou afrouxar as rodas, claro. É, e a lambança que eu tava fazendo? Bão demais. É que é da mulher, mas eles não podem ficar na mão. Tinta, pimenta nos olhos dos outros é refresco. É, meus amigos. Rapadura é doce, mas não é malo não. Ainda bem que eu tô na garagem de casa, porque depois que eu tomasse chover, eu vou ter que tomar uma bucha. Mas só depois completar a missão aqui. Já aproveitei e deixei o step ali lavando. Se você liga. Tomara que dê altura, né, meu? Olha aí, que bonito. Reforçado, né? Você já tinha visto a silverada assim? Bom, o lado bom é que eu não tô vendo o rasgo. O lado ruim é que ele tá furado de fato. Mas eu não tô achando, não. Bom, deixa aqui. Bora montar o step. Depois a gente vê o que vai ser. Aí se liga. Chico demais, hein? Avião. É, turma. Falar um segredo de vocês. Ó. Eu não vou colocar a porta pro segredo, porque já já eu vou trocar de volta pelo que eu já analisei ali. Vai ser um furozinho por conta de algum prego, algum metal que entrou no pneu. Então eu vou conseguir resolver hoje, porque eu tenho aqui que tinha tabuleiros. Olha. É de High Country RT em alguns minutos. É a sujeira que eu fiz. Claro que esperar a chuva e depois passar água aqui na garagem. A gente não vai arrumar confusão aqui em casa. Mas é, vamos deixar uma High Country feiosa ou parecida com a da polícia. Tá aí, ó. Só aqui. Ó. Só pra... Olha o tanto que ela perde na altura, quando tava murcho. Tava no chão mesmo. Se liga. Tirei aqui e já livrou isso aqui. Eu vou deixar as coisas aqui. Como eu pretendo consertar em breve e ainda hoje. Já tô todo molhado mesmo, já vamos. Quem tá na chuva é pra se molhar. Mas eu não tô vendo nada gritante aqui que possa ser o... O culpado do furo, né, meu irmão? Realmente foi algum... Fela de ferro que só entrou e saiu. Só fez o furo e vazou. Então eu vou levar lá pro tabuleiros mais um incho de ver certinho e continuo o vídeo. Mas antes eu vou tomar um banho ali que tá doido. Eu que não sou doido de ficar com essa chuva no corpo. Até porque tô mais próximo dos 40 do que dos 30. Mas tá aí. Já volto. Opa, caralho! Tá, velho! Tá tudo? Pode ser. É isso, time. O macarrãozinho resolveu. Chique demais. É assim. Coisinha barata que vale a pena ter em casa. No caso, tá aqui na minha piscina, mas enfim. Sem beleza, Ricardo. Turma, olha só. Seguinte. Tomei a chuva, aí eu fui lá no tabuleiros e emendei o pneu. De fato, vocês viram aí, né? Foi só um furinho com o macarrãozinho aqui suave. Segurou a calibragem. Então eu já vou destrocar. Positivo. Turma, só pra desencargo. Quando eu vou apertar a roda, aqui é a porca de segredo, né? Que falta, que tá ali dentro da caminete. Mas quando eu vou apertar a roda, eu vou apertar um em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Do lado e do outro. Em X, tá? Por quê? A minha cabeça, pelo menos, fica mais centralizada a roda. Certo? Aperta em cima, aperta embaixo. Perto de um lado, perto do outro. E nunca arrochando. Encostou, encosta todos em X, depois vem arrochando no torque ideal. Ah! De outra diquinha. Nunca arrocha com o macaco ali erguido, tá? A preferência encosta todos. Depois vem, baixa o macaco, aí confere sempre com a roda no chão. Turminha, coisa interessante, né? Ó, no caso do acelerado, a roda fica pra cima, tá? No caso, fica no vácuo, né? A parte interna da roda fica pra baixo, no caso. E quando for encaixar ali, ó, vai desse jeitinho assim, ó. Pra entrar o mais justo possível pra depois o Stébio não ficar batendo, viu? Encostou, só pra dar uma... Chegou, pronto. Não precisa arrochar não, viu? Só encostar e já era. E outra coisa que é de praxe, vou limpar as ferramentas, até porque isso deveria ser regra, filho. Usou ferramenta, passa um pano antes de guardar no devido local positivo. Aí, ó, pneu no lugar. Se liga. Remendinho, deu bom, não rasgou. Só um furinho mesmo, prega entrou, saiu. E... Opa! E é isso, como eu falei, a chave dela é bem sensível. Você vê que eu nem afastei direito e ela já trancou. Bom demais da conta. Esse vídeo é assim, rápido, prático, só pra, sei lá, mostrar como trocar o pneu do acelerado, que não tem nada demais, mas eu mostrei onde fica os equipamentos, né? Debaixo do banco, como que solta o estepe e assim vai. Minha filha tá lá dentro, fica tranquilo. Beleza, meus amigos? Até o próximo vídeo. Tchau!